Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a mais um episódio e dessa vez o que eu estou trazendo pra vocês se chama We Who Are About To Die aqui no canal do Aki a mais prazer pra vocês comerem. Galera, esse jogo aqui é muito interessante, é um jogo totalmente indie, vou deixar o link na descrição aí pra quem se interessar mas vem comigo na jogatina que eu vou explicar. Galera, como vocês podem ver, eu já tô na tela aqui de selecionar um personagem, o que que acontece? Esse jogo aqui, querendo ou não, ele é uma espécie de roguelite, então quanto mais você vai jogando, mais você vai melhorando seu personagem, melhorando seu start, cada vez chegando mais longe então isso aqui é o meu segundo personagem e ele já pode começar com esse background aqui que foi construído pra ele, ele é um criminal scam, né, uma escória criminal aqui basicamente ele tem alguns debuffs, mas ele tem vários buffs aqui também, principalmente galera, ele vai começar aqui com 2300 de grana que é uma grana que eu fui colocando no personagem anterior, tudo bem, justamente pra ser investido nesse meu próximo personagem e aqui nós podemos escolher a cor dele e tudo mais, eu acho que eu vou com essa branquinha aqui que eu realmente achei interessante e eu vou mostrar pra vocês do que que se trata o jogo, mas antes eu gostaria de te convidar pra fazer parte, eu vou dar uma olhadinha aí pessoal, no meu curso do Zero Programador que é um curso para desenvolvedores, para quem quer aprender a desenvolver aplicações, a programar, tudo bem, de forma profissional do zero, do total zero, você não precisa saber nada, até você se tornar um programador de fato profissional com conhecimento aí acima de um júnior do mercado e a ideia pessoal é justamente passar pelas bases da programação, entender muito bem ela, ter uma base muito sólida de programação e aí então entrar em ferramentas e frameworks que são muito utilizados no mercado de trabalho afinal de contas, quem vai te contratar, já espera que você tenha algum conhecimento básico nessas coisas e é por isso que eu digo que você vai sair daqui com conhecimento acima de um conhecimento de um júnior pessoal talvez você não saiba, mas eu sou professor na Universidade Federal eu trabalho com desenvolvimento de aplicações desde 2004 e vai ser um prazer ser o seu mentor nessa jornada aí tenho muito conteúdo para te passar mesmo, tá certo pessoal? o link está aí na descrição para quem se interessar, nesse momento as matrículas estão encerradas só que você pode se inscrever na lista de espera e assim que uma nova turma abrir você vai ser o primeiro a ficar sabendo, vai poder aproveitar os descontos vai poder aproveitar as primeiras vagas enfim, os primeiros sorteios tem várias coisas que acontecem e sinceramente, nós estamos bem próximos agora de abrir uma próxima turma nesse final do ano então dá uma olhadinha, realmente vai valer a pena, tá certo galera? galera, vamos lá vamos jogar aqui então deixa eu melhorar, colocar o nome desse cara aqui esse aqui vai ser o Aka Ferox, o Aka Maximus, ok? vamos aceitar isso aqui e let's go então nós começamos aqui repara, ele tem uma arma aqui de duas mãos a Iron Daka que é bem interessante ele tem aqui uma uma ombreira do lado direito mas ele não tem ombreira do lado esquerdo ele não tem escudo porque a gente não usa escudo, etc nós, isso aqui me parece um Right Shoulder isso aqui não me interessa muitas outras coisas eu não consigo utilizar eu só tenho 250 de dinheiro isso aqui também não é tão bom assim temos 96.8 de Instamina Regen que não é o ideal mas tudo bem deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês galera vamos aqui no menu de utilidade deixa eu mostrar o meu personagem primeiro olha só isso aqui é todas as minhas estatísticas do meu personagem enfim, não vou ler uma por uma pra vocês várias delas são bem auto-explicativas mesmo só de você bater o olho você já entende o que é mas eu quero mostrar isso aqui pra vocês o favor dos patronos cada patrono aqui nós podemos melhorar ou piorar a nossa relação com eles e dependendo nós vamos lutar em alguma em alguma arena que é desses caras ou não é desses caras nós podemos ter algumas vantagens ou desvantagens então na hora de escolhermos as lutas e eu vou até mostrar isso pra vocês temos até que tomar um certo cuidado com isso porque quando a gente está muito negativo com um patrono e vai batalhar na arena dele provavelmente vai ter alguma coisa não esperada lá que não é o ideal tudo bem? então isso aqui é uma das coisas que eu queria chamar a atenção e aqui na utilidade pessoal nós podemos contratar médicos contratar reparo da armadura ordenar pedir algum algum tipo de equipamento aqui pra que seja construído enfim tem várias coisas aqui mas o principal que eu quero mostrar aqui pra vocês é justamente vindo aqui no escolo porque eu gostaria uau 150 holy tá o que que eu vou focar meu treinamento aqui isso aqui é pra treinar tá pessoal e o treinamento aqui basicamente ele vai me permitir melhorar a minha estamina que eu acho bem importante tem várias outras coisas que nós podemos melhorar mas eu acho a estamina bem importante ela envolve ali desde quanto você consegue ficar de pé consegue se defender consegue ficar atacando enfim até um pouco de movimentação e tudo mais então a estamina vale muito a pena e regeneração de estamina também querendo ou não conta muito aqui e two handed sword porque é justamente a arma que eu estou usando eu quero deixar claro aqui o seguinte pessoal não sou bom pra usar armas de duas mãos não sou bom mesmo vocês vão ver que eu vou apanhar infinito aqui eu não sei nem porque que eu comecei uma jogatina com isso mas tudo bem vamos lá e aqui pessoal vou comprar alguns kits de treinamento aqui só deu um na verdade então nós só vamos conseguir treinar mesmo uma vez aqui é basicamente isso é basicamente isso bom pessoal então aqui só vai dar pra treinar por uma um pouquinho aqui mesmo a gente só tem um esquema de treinamento tá certo então ah é três esquemas de treinamento por semana ok realmente não vai dar pra treinar tá bom vamos pro menu de batalha aqui então igual eu tava falando pra vocês nós temos que escolher nossa batalha eu posso utilizar fama pra revelar alguma informação aqui desses lugares nesse momento eu tenho 974 de fama aqui em cima e eu poderia utilizar 800 pra revelar tudo ou é vamos revelar aqui algumas e repara o seguinte pessoal uma coisa que é bem importante aqui tá vendo a cor das pits essa aqui é a cor azul essa aqui é rosinha essa aqui é um verde né essas cores indicam qual que é o patrono que tá promovendo isso então é muito importante ficar de olho nisso inclusive a gente tem uma aqui que é bem interessante é eu verso um pit pit slave talvez a gente consiga batalhar contra esse cara aqui vamos lutar contra esse cara aqui já e ver o que vai dar quero mostrar pra vocês que a jogatina é muito interessante é difícil tá galera o controle do jogo é bem difícil essa introduçãozinha aqui é muito legal porque dá a ideia dá a imersão aqui de arena de as arenas iniciais de gladiadores mesmo e tudo mais né então você sai aqui você se movimenta ali pra frente e daí vai começar a jogatina tá e você controla mesmo o personagem tá galera você controla meu Deus ai ai ok beleza os cara aqui não é tão bom assim então a gente conseguiu fazer um belo estrago nele aqui apesar de ter tomado muito dano eu sou muito ruim pra defender com arma não utilizando escudo tá então tem isso aqui ganhamos dois mil dinheiro mil seiscentos e noventa e dois pontos de fama e repara subiu aqui nossa pontuação com a almaza né com a almaza na verdade que é uma das patronas mas diminuiu nossa pontuação com os demais isso aqui a gente tem que ficar muito de olho porque se ficar muito negativo com alguém nós formos lutar num pitch deles nós vamos ter desvantagens então é muito importante então é muito importante a gente ficar de olho nisso aqui ok vamos retornar não tomamos tanto dano assim ganhamos uma grana vamos aprovar esse recover aqui ganhei 500 de fama que não é o ideal ficar muito famoso no início significa lidar com caras mais difíceis né não é o ideal aqui a gente tá usando algum tipo de armadura ali então tá ok ah isso aqui é um ombreiro vamos revelar ela gastei um pouco de fama aqui pra revelar ela revelei tem um left arm aqui eu quero utilizar esse left arm comprei e ele já veio pra cá isso aqui nos ajuda a nos proteger um pouquinho tem um elmo lendário aqui provavelmente a gente não vai conseguir comprar então nem vou dar uma olhada tá pessoal vamos aqui no menu de utilidade e eu gostaria de ver o que tá rolando posso investir fama ah tudo bem ok vamos aqui comprar agora os esquemas de treinamento aqui quantos que eu precisaria eu precisaria de 6 esquemas de treinamento né então vamos comprar 1, 2, 3, 4, 5, 6 perfeito então eu tenho 6 eu vou conseguir treinar agora focando em estamina e focando em two handed sword isso aqui tá ótimo vamos focar nisso aqui eu poderia poderia comprar inclusive isso aqui pra equipamentos virem melhores e tal vou acabar com a minha fama mas eu acho que vale a pena vou fazer isso tá galera vou fazer isso os equipamentos vão vir melhores e tudo mais acho que vale a pena vamos lá vamos pro armory e vamos pra batalha e a nossa batalha agora nós podemos lutar aqui se possível vamos revelar eu tenho fama? eu tenho vamos revelar o mínimo aqui eu versus alguém ok tá vamos aqui porque é um pitch e eu acho que é do cara vermelhinho vamos pra lá vamos pra esse pitch aqui eu acho que vai dar certo galera vamos lá ok estamos entrando aqui na batalha repara a arena essa arena mudou em relação a outra acho que mudou né são várias arenas que tem tá pessoal e dependendo quem é o patrono a arena é melhor a arena é pior e tudo mais e eu ainda não fui tão longe no jogo então não sei se você acaba entrando em coliseus etc mas eu sei que tem batalhas de muitos contra muitos batalha de dois versus dois batalha de todos contra todos então tem vários tipos de batalha assim tá out o cara forte out oh vem beleza beleza tô ficando cansado deixa eu tentar sair um pouquinho pra descansar descansei a barrinha de cansado ou não cansado galera ela fica ali no canto tá em cima da minha em cima da minha vida lado esquerdo inferior é pra você ver ali infelizmente eu levo muito dano com a arma de duas mãos tá eu levo muito dano mas levo muito dano eu acho que eu não vou tão longe assim não não ganhei tanta fama o nosso modificador de fama aqui foi de .52 isso aqui depende das suas ações dentro da da arena mesmo pra melhorar ou ou piorar isso aqui mas repara agora nós ganhamos aqui nós temos já nove por cento de favor com juridos três por cento contra a masa mais doze por cento negativo com os outros então tem que tomar muito cuidado com essa situação aí aprovar vamos recuperar nós temos aqui mais dois mil pro nosso próximo personagem ou uma spear vamos pegar dois mil pro próximo personagem eu sou péssimo de spear já tentei não rola vamos ficar desse jeito aqui por enquanto mesmo ok vamos no menu de utilidade mesmo esquema vamos aqui vamos comprar aqui seis desses caras fazer esse devido treinamento eu tenho mais dois mil poderia investir aqui em coisas na real eu gostaria de vir aqui ah eu ainda não consigo né eu adoraria melhorar isso aqui ó que gasta cinco mil pra gente conseguir curar mais tá a cada vez que você vai utilizando um rio aqui chamando médico ele vai ficando cada vez mais caro mais caro mais caro e é existe um limite né você não consegue pagar tanto assim pelos caras mas ok eu acho que isso aqui já é o suficiente deixa eu ver se tem alguma coisa aqui tem dois elmos uma arma nada que eu preciso nada que eu queira vamos pra jogatina deixa eu ver aqui pessoal tem essa cara aqui que é o amarelo tem esses dois aqui que são verdes mentira pessoal aqui embaixo tá escrito ó aqui é da masa aqui é da masa aqui é do valeros é isso aqui que a gente tem que ficar de olho tá eu tava contando errado pra vocês ainda bem que eu olhei isso aqui vamos revelar isso aqui isso aqui é três versus três acho que três versus três a gente consegue lidar e nós vamos sem arma sem arma pro lugar e o público que vai dar azar então vamos lá vamos ver se vai dar bom acabei não mostrando pra vocês que não deu tempo galera mas o público já tava jogando a arma armaduras e tudo mais lá na arena tá eu vou tentar entrar primeiro pegar uma arma bem rápida problema é que eu não tenho muita habilidade a não ser com arma de duas mãos né espada de duas mãos vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa aqui ok beleza beleza 2 contra eu é sacanagem beleza menos um aliás menos um nada achei que ia ser ok e tomar cuidado porque o escudo eu não consigo não vou conseguir tomar aqui por muito tempo não vou conseguir segurar por muito tempo porque ele tem uma quantidade de dano que ele consegue segurar beleza ok consegui segurar no escudo tô ficando cansado senão é bom levantar o escudo não me ajuda a descansar menos um cara até agora os meus dois companheiros lá não conseguiram derrubar um carinha sozinho velho olha isso ok out out acabei tomando dano aqui porque eu me empolguei não descansei como deveria ok tô bem cansado ok conseguiram derrubar ele tomei mais dano do que gostaria aqui mas tá tudo bem lembrando que o escudo ele parte no meio a gente pode perder o escudo tentando segurar ele podemos acabar perdendo ele então tem tudo isso pra gente levar em consideração e neste momento eu estou bem negativo com a Luorra aqui né seria interessante ir pra alguma coisa que ela está rosteando o que aconteceu ele está falando aqui que nenhum médico vai estar disponível porque os médicos estão todos ocupados fazendo um tratamento pra galera que acabou ficando roxo por algum motivo então eles foram dar uma olhada nisso e eu poderia gastar gastar prestígio pra tentar chamar um gastar dinheiro pra tentar chamar um ou tanto faz tanto faz não precisar de médico agora mesmo exatamente então tá tudo bem meu stamina regen ainda não tá dos melhores né mas dá pra gente tancar eu tenho algum equipamento que eu queira não eu tenho um 100 maces aqui mas sinceramente a minha espada no geral ela é bem melhor então a gente vai continuar com essa espada hein vamos voltar aqui pro menu de utilidades e vamos aqui nesse lugar vamos contratar seis desse cara aqui pra gente treinar perfeito eu ainda vou ter três mil beleza eu realmente quero pegar isso aqui pra depois utilizar o meu primeiro tratamento e galera olha só até vou abrir as habilidades aqui do meu personagem presta atenção two handed sword repara que a gente já tá com 26.3 porque nós estamos treinando isso aqui mais do que tudo né e minha stamina também tá em 28.4 pontos pode reparar que tá subindo aqui um versus um nós temos uma bela habilidade somos nível 5 no versus um man versus man level 3 e assim vai né então isso aqui tudo são coisas que a gente tem que ficar ligado vamos lá vamos tentar já ir pra batalha aqui vamos pra batalha nesse momento aqui eu sei que o Valerius vai dar um host aqui aqui eu não sei nada dessa batalha ainda isso aqui é o Juridus uma batalha de 3 versus 3 provavelmente e aqui vamos revelar isso aqui é uma batalha de 4 versus 4 aqui eu não perco durabilidade do meu equipamento então isso aqui me parece muito bom em compensação esses outros caras vamos nessa aqui que é um versus um eu acho que vai fazer mais sentido pra gente vamos batalhar aqui a gente vai ganhar mais dinheiro mais bem mais fama acho que faz mais sentido aqui vamos ver se a gente consegue galera reparar na introduçãozinha agora é uma arenazinha um pouquinho diferente né bem inteiro se bem que eu acho que é igual a primeira que a gente lutou eu acho que é pelo menos vamos lá chegamos aqui o cara é fortão parece que é ruim é sempre bom segurar a defesa em cima da arma do cara ok dei duas nele só que ele tem ele tem uma proteção justamente naquela naquele lado que eu estou tentando atacar 1 2 consegui dar dano beleza acabamos derrubando ele com certa facilidade sem levar dano né a minha arma levou um pouco de dano aqui mas por enquanto é isso tá bem tem um dano ok então menos 1 vamos ver aqui passamos nível 6 pro 7 no 1x1 né vamos bom no 1x1 aqui infelizmente tivemos uma penalidade aqui na fama ganha galera ganhar fama mais devagar não é uma coisa ruim tá de novo quanto mais fama você tem mais difíceis são as batalhas galera olha que interessante um fã acabou chegando e tá tentando me dar um presente ali falando que é uma coisa de família e tudo mais nós podemos aceitar nós podemos declinar falando olha isso aí deveria ficar na família então já que é um presente de família ou nós deveríamos chamar os guardas falando que a gente não precisa daquilo pra remover aquele cara dali vamos vamos aceitar acho que vai ser interessante nós temos um free match rehold dessa forma ou dashing skills vamos pegar dashing skills aqui acabamos ganhando essa habilidade por causa do heirloom é isso é uma armadurinha mesmo aqui adequada inclusive aqui é um club tunic dá 15% com 29% de durabilidade menos 5% de extremo na regen isso aqui é menos 5% de extremo na regen é a mesma coisa 15% de armor só que ele tá novo em folha vamos ver como é que é ele olha que da hora muito interessante tudo bem vamos continuar com aquele outro ali e isso está ok opa isso aqui me interessa botina do lado esquerdo vamos ver vamos ver se tem alguma decente aqui essa botina aqui dá 8% menos 3 estamos na regen e essa aqui beleza essa aqui 15% tá essa aqui é um pouco melhor né o melhor é usando num pé uma coisa e no outro mas tudo bem vamos comprar essa aqui para os 700 compra aí e tá ótimo tá mais um elmo mas eu não quero utilizar esse elmo não e galera deixa eu até olhar pera aí quanto de vida nós estamos estamos bem até 88 pontos de vida tá tranquilo eu não preciso fazer isso aqui não quer saber vamos comprar esse elmo talvez a gente consiga com esse 5k aqui que nós temos o elmo custa 11 mil uau 11 mil é um elmo bem legal para ser sincero eu vou dar hold nele aqui assim que a gente tiver grana eu quero comprar esse elmo acho que vai dar bom será que eu consigo vender isso aqui consigo não vale muito dinheiro mas consigo quanto que eu consigo vender isso aqui será 200 e 8 tá bom vende isso aí vamos pegar isso aqui tá ótimo a gente ficou com 94 estamos na regen tá bom então aqui na utilidade vamos comprar aqui os 6 esquemas de treinamento vamos pra frente aqui vamos ver uma batalha que a gente consegue fazer vamos revelar o básico aqui de novo aqui menos olha só galera menos 23% pit fighting repara aqui é o level 6 3 caveirinhas ou seja vai ser um negócio bem difícil né é todo mundo versus todo mundo aqui tá vendo todas as a durabilidade vai manter e vai adicionar dois aliados do meu lado requer into rage escolho upgrade mas eu acho que eu não tenho into rage certo eu não tenho esse upgrade que é isso aqui ó 12.800 tal etc isso aqui não não eu não tenho isso aqui e nesse pit aqui agora seria pedir pra dar ruim tá eu acho que aqui dos pits que tem o mais provável vai ser esse aqui talvez esse não sei menos 3% menos 9 com masa tá esse versus esses dois versus esses dois é isso aqui é dois versus dois um monte aqui é um monte de gente versus um monte de gente vamos nesse aqui acho que esse aqui dá tomara que dê beleza repara um monte de gente desse lado aqui um monte de gente do outro eu tenho que lembrar que querendo ou não é cada um por si no final do dia a gente tem que tomar cuidado aqui pra não morrer no início tá deixa eu entrar aqui deixa eu entrar aqui ok uma bela porrada ok vai ficar no meio de dois não é ideal olha esses caras forte ok out tomei uma porradona menos 1 perfeito ok acertei o cara out ok posso parar o ataque do cara 1 doeu doeu e eu estou contra 2 agora é isso isso é ruim cara forte eu vou acabar morrendo galera dessa aqui eu não passo ah não menos um personagem e dessa vez eu não investi nada no próximo não mas tudo bem deu pra vocês terem uma ideia de como que a jogatina funciona né galera é isso vou encerrar esse episódio por aqui espero que tenham gostado o jogo é muito interessante muito legal de jogar de verdade a cada rodada nova você vai conseguindo chegar mais e mais longe infelizmente ali a gente não conseguiu fazer muita coisa mas está bem legal tá certo mais pra eu ter vocês comigo aquele abraço no AK e até a próxima tchau tchau